Salve galera, Tunglass Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer pra vocês aqui, tá galera, o Vang maroto aí, tá Pra você poder tá trocando aqui, galera, as motos, beleza? E as recompensas aqui também, já tem um book secreto no canal, galera, das recompensas, beleza? Pra você mudar só os itens destas caixas aqui, tá Porém agora ele foi atualizado e você consegue tá mudando também, galera As recompensas aqui, galera, das motos Por exemplo, você, ah, não quero essa moto aqui Ou quero focar nessa moto, quero pegar essa moto aqui primeiro Vou te ajudar com isso, tá galera? O bug maroto aí, acabei de gravar aqui Só que é o seguinte, tá? Esse bug, ele tem que ficar secreto aí no canal Pra que filho não descobrir aí como que faz Eu vou deixar agora um trecho, tá galera? Do vídeo que eu gravei aí Pegando este modelo aqui E este outro modelo aqui Pra vocês verem que trocou normalmente, beleza? Assiste aí E agora vamos abrir outra caixa Ela vai vir aqui, ó, ver esse modelo aqui, tá galera? Caixa, pode ver Voilá! Eita nóis! Agora a gente recebeu outro modelo de moto, tá? Certo? Então vocês já viram aí o trechinho que eu fiz, tá? Então mudou Agora eu vou pegar essas recompensas aqui E é o seguinte, galera Pra você poder estar assistindo este vídeo aí É uma forma bem simples, tá? Vai na descrição Vai ter os grupos do WhatsApp Pra você poder estar entrando nos grupos do WhatsApp, beleza? É só entrar lá Faz o seguinte É... Tem um grupo de pré-acesso, beleza? Aí você vai ser encaminhado pro grupo oficial Você pode estar me marcando lá, tá? Eu tô como Douglas Bullet Meu link é Bullet for Valentine, tá? O perfil lá Você pode estar me chamando Pode estar pedindo nos grupos Pode estar marcando algum administrador E se caso demorar, galera Pra te mandar Você pode estar me chamando no PV Alguma DM Ou eu que eu mando todos os bugs Já logo de uma vez Mais pra frente Eu vou fazer uma playlist Com todos os bugs secretos E vou gravar e trazer aqui pra vocês Pra ficar de uma forma mais simples, né? Quando você chegar Eu já mando uma playlist E você assiste todos os bugs secretos aí de uma vez No Discord Vai ter na parte de avisos, tá? Lá no Discord Pra quem quer É bem fácil lá no Discord, tá? Tá todos lá já também Facebook Facebook Uma coisa que eu tinha esquecido Da página do Facebook Você vai encontrar em imagens Entendeu? Então você clica lá E vê todos os bugs Ou você pode mandar uma mensagem Pra página Não tinha esquecido desse detalhe, tá? Você pode mandar uma mensagem Pra lá Pra página Solicitando os bugs Aí eu vou lá e mando O link pra vocês Certo? Telegram Telegram também tá aí na descrição Tem três grupos Tem um que é o Dark Tutorial Que não dá pra comentar lá Então os bugs Eles vão ficar bem Seretinho Pra você poder tá assistindo O grupo do Facebook Também vai tá na parte de avisos Então eu creio que são essas As redes sociais aí E mano Eu tô pensando em trazer Alguns bugs também Na Rumble Que é outra plataforma De vídeos lá Porém ainda tá em fase De teste Eu não sei se eu ainda vou Produzir pra essa rede social aí Beleza, cara? Então Recado dado Eu espero Mano Vai lá Assiste o vídeo Quando você assistir Vai falar Caramba Se gostou Volta aqui Deixa o likezão No vídeo aí Pra fortalecer Que ajuda demais Tá bom? Gostar em realizar um Pix E se tornar membro Do canal aí Certo? Deixar o seu comentário O seu likezão Compartilha aí Pra esse vídeo explodir Aí na plataforma E eu também falo Mas que menino Eita Vamos divulgar o vídeo dele Tamo junto Obrigadão Grande salve Pro Sala Sala Tiel Tá mano O famoso Cascão Aquele que atualizou Esse bug Pra gente A gente só dava Pra gente poder Tá mudando Essas recompensas Aqui normais Beleza? Então tamo junto Obrigadão Pela sua presença A audiência Um grande abraço E fui